Olá, hoje eu vou dividir com vocês um dos meus livros favoritos. Mas antes de eu falar especificamente do livro, eu queria responder alguns comentários que as pessoas fazem sobre a Biblioteca da Anete. Quando a gente apresenta os livros, a gente não tem por objetivo vender um livro, não tem uma livraria. Então, eu coloco e as pessoas, a técnica, gentilmente, colocam os links dos livros. Alguns estão disponíveis, outros não. Mas a proposta foi a Anete, fale de livros relevantes que você acha importante ter na Biblioteca, o esclarecimento. Então, eu peguei os livros acessíveis que tem digital, mas alguns livros que a gente tem na Biblioteca, que acha essenciais, nem sempre a gente consegue. Na medida do possível, a gente tenta disponibilizar a editora, coisas semelhantes. Mas quando não for possível, o que a gente sugere é que se alguém que tem o livro e possa disponibilizar ou entrar em contato, que faça nos comentários, nos ajude. Então, alguns livros que as pessoas têm me pedido, não acho esse livro, eu não consigo. Então, os links que a gente coloca são uma cortesia que o pessoal procura na internet e coloca ali. Então, a gente não está vendendo livros especificamente. Quem sabe, assim, no futuro a gente monta uma livraria ou uma coisa parecida. Mas, no momento, a gente está divulgando algumas obras que eu, particularmente, acho relevantes. Então, eu falo de um livro científico, de um livro disponível, de um livro novo, de um periódico. E aqui estão alguns particulares que eu chamo Minha Biblioteca. Essa é a Biblioteca da Anete, tá? Bom, o livro que eu quero dividir com vocês é um livro muito importante para mim. Dentro das palestras que eu viajo comentando, que são para plateias heterogêneas, a gente tem um viés expositivo. A ideia é que a gente tem que apresentar o Espiritismo como uma hipótese possível. Eu sempre achei que eu precisava demonstrar que essa ideia é viável. Daí a gente sempre busca a fundamentação científica. Mas, quando a gente falava dentro da Casa Espírita, nos estudos, que o estudo é diferente de uma palestra. Uma palestra você vai apresentar para um público heterogêneo, Espíritas ou não Espíritas, o que é a tese Espírita. Então, apresentar dentro da melhor ótica possível. Mas, na Casa Espírita, o objetivo da divulgação já é um pouco diferente. Você já tem pessoas que são Espíritas e querem aprofundar alguns temas. Então, normalmente, nós nos responsabilizávamos por aprofundar determinadas questões. Então, a gente falava na nossa Casa Espírita sobre obsessão, sobre mediunidade, sobre diversos assuntos específicos da casa, sobre atividade mediúnica. E era muito comum a pessoa perguntar, vem cá, de onde você tirou isso? Eu disse, olha, é do Livro dos Espíritos. Eu li o Livro dos Espíritos e não achei essas coisas. Eu disse, mas está no Livro dos Espíritos. Então, quando eu ia mostrar, estava lá no Livro dos Espíritos. Mas, posteriormente, eu vi que esses livros de Filomeno de Miranda eram a minha principal fonte de consulta. E, principalmente, os livros iniciais. Filomeno de Miranda, eu considero, em termos de autor espiritual, de conteúdo espiritual, um dos mais abalizados na área da obsessão. Que é a influência negativa dos Espíritos que evolui numa patologia. Como assim? Perturbação não é uma patologia. É uma coisa que acontece normalmente. Que é a influência negativa dos Espíritos. Isso é normal, acontece nas melhores famílias. Mas, pode ou não evoluir para uma enfermidade. E, nesse caso, essa enfermidade tem um nome chamado obsessão. Então, obsessão é uma patologia, tá? De natureza mental. Então, como assim? Perturbação não é uma... Não, não é. Por quê? Porque, na perturbação, você está sob a constrição. Você está sob a ação de alguma entidade. Mas, você é você. As decisões são suas. Você está no controle de seus pensamentos e atos. Você está na direção do seu destino. Toda escolha que você realizar será sua. Mas, quando essa perturbação evolui e torna-se uma enfermidade. Aí, você deixa de ser você. E é que se manifesta a patologia. Você não está mais no estado de normalidade. E, olha só. Normalidade não significa felicidade. Normalidade é um estado em que há o que a gente chama de uma homeostase das funções. A patologia é a alteração do funcionamento normal. Então, os processos cognitivos podem estar alterados. As respostas motoras podem estar alteradas. Toda a sua cognição pode estar alterada. Você pode estar num caso gravíssimo. Que, durante muito tempo, foi confundido com o processo esquizofrênico. E, tendo sido tratado como um processo esquizofrênico, não tinha resultados positivos. Porque a obsessão pode simular diversas enfermidades. Mas, a terapêutica é diferente. Determinadas abordagens que são extremamente eficazes, num caso de um transtorno mental, e eles existem. Transtornos químicos cerebrais, transtornos estruturais, que respondem muito bem a medicações específicas. Ou terapias específicas. Então, uma medicação antipsicótica muito eficiente, num transe psicótico, num processo obsessivo, pode ter um efeito totalmente diverso. Como, por exemplo, exacerbar o sintoma. Então, você dá um calmante, esperando aquietar a vítima, e ela se torna mais agitada. Por quê? Porque, quando você dá qualquer depressão do sistema nervoso, você libera a ação das entidades. Então, se você está sob uma subjugação, você exacerba os sintomas. E muitos terapeutas ficam estorrecidos. Mas, espera aí, isso não é normal. Não, isso não é normal. Então, esse livro, Guilhão de Partidos, é um livro que eu usei muitas vezes. Esse, eu já falei anteriormente, Bastidores da Obsessão. O livro Bastidores da Obsessão, na introdução, só a introdução, se você não lê o livro, só lê a introdução, Ali você tem um resumo de perturbação. Isso que eu falei para vocês agora, está no... Na introdução do livro, nos Bastidores da Obsessão. Então, só ali você vai ter definição de perturbação, de obsessão, as fases, ali o resumo, e as partes do livro dos Espíritos, que fundamentam aquela tese. Então, muitas palestras que eu fiz, a respeito de perturbação, de obsessão, aquelas descrições, foram baseadas na introdução do livro, nos Bastidores da Obsessão. E esse livro, Guilhão de Partidos, na introdução do livro, Guilhão de Partidos, ele fala a respeito da terapia desobsessiva, que é uma atividade espírita específica. Então, você tem ali, tanto as bases doutrinárias, como, por exemplo, o livro dos Espíritos, você tem até os capítulos que ele tira, do livro dos Médiuns, e tem a descrição das partes, das fases do desenvolvimento da atividade de desobsessão. Atividade mediúnica, específica para a desobsessão. O que é necessário para que a reunião dê certo, quais são os participantes, tipo de participante, quais são... Tudo isso somente na introdução do livro Guilhão de Partidos. E aí a pessoa me pergunta, de onde você tirou? Eu tirei do livro. Mas eu não vi. Depois da introdução, onde ele tem uma descrição, quando ele tem uma abordagem mais técnica, quando o livro começa... Então, deixa eu até mostrar aqui as partes. Grilhões Partidos. Aí está aqui no sumário. Grilhões Partidos, que é aquela mensagem inicial. Prolusão. É quando ele descreve os componentes da atividade mediúnica, as exigências de uma reunião mediúnica de sucesso, onde ele dá um resumo prático, objetivo, simples, do que significa uma atividade mediúnica de desobsessão. E aí, no primeiro capítulo, a agressão. Então, deixa eu mostrar só um pouquinho a mensagem inicial, Grilhões Partidos, que foi feita em abril de 74. E aí você tem as referências do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns. E aí ele começa essa introdução, onde ele fala os meios de combater... Ele tira um item do Evangelho, né? E aí ele começa... Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Não existe realmente perigo para um médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com o espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. E aí ele começa a descrever... Esse aqui é o livro dos médiuns, o pedaço. E aí, Filomeno de Miranda começa a partir dessa colocação do livro dos médiuns a desenvolver. A equipe de trabalho. Aí ele descreve a equipe, o que é que ela significa, quais são os quesitos necessários, o que é imprescindível para a desobsessão. Aí vem A, harmonia de conjunto, B, elevação de propósito, C, conhecimento doutrinário. E cada item ele desenvolve. Então, quando eu falo a respeito de como é uma reunião e eu descrevo, de onde você tirou isso? E eu ficava assim, disse, não está no livro. E o que ele fez aqui, na verdade, é um resumo assim, com palavras simples do que está no livro dos médiuns. Então, eu achei que ele pegou, resumiu, usou palavras mais simples para descrever conduta moral sadia. Aí ele começa, H, I, K. E aí ele começa, segundo, obsessor. Aí ele fala a respeito do obsessor, do tipo de obsessor, como são os obsessores, qual a descrição. Três, o obsidiado, os tipos de vítima, o que é que vincula a vítima. Ou seja, ele faz um resumo bem desenvolvido. Aí vem o grupo familiar que estão as pessoas ligadas, porque nunca é uma coisa isolada, todas as pessoas estão ligadas. Então, você não pode tratar como um elemento único, e sim como um conjunto, as ligações. Então, a introdução do livro Grilhões Partidos, em si, já era algo formidável, que merecia um estudo aprofundado na Casa Espírita. E eu sempre achei que era assim, e usava como fundamentação de muitas palestras que nós fazíamos durante os estudos em nossa casa. Então, entenda, é diferente da palestra pública que você encontra na internet, onde a gente vai, com o objetivo de apresentar o Espiritismo. Esse é um aprofundamento. Então, esse livro Grilhões Partidos, e todos os livros da Salavra, de Filomeno de Miranda, os livros iniciais, a introdução, sempre para mim, foi um caso à parte. Então, eu li o livro, pegava a introdução, e lia muitas e muitas vezes. E, normalmente, é ponto de transformar aquilo em seminário, transformar em palestra, porque é uma fonte de consulta extraordinária. E aí, o que acontece? Quando começa o livro, o livro é uma descrição de um acontecimento em forma de um romance, é como ver uma novela. Então, ele começa contando do acontecimento. Então, é uma festa que está acontecendo, uma festa debutante, onde um casal da sociedade vai introduzir a sua filha de 15 anos para a sociedade. Então, ele fala a respeito dos acontecimentos e, na festa de aniversário, ela tem uma crise. Ele não descreve aqui como crise psicótica, porque estamos em 74, mas, se fosse hoje, e ela tem uma crise psicótica. E aí, mostra. E, a partir daí, ela passa por diversas internações e é considerada louca, sem remissão, com diagnóstico de esquizofrenia, sem retorno. e refratar a qualquer medicação ou a qualquer terapia. Então, tentaram eletrochoque, tentaram várias coisas e não obtinham resultados que, às vezes, conseguiam em outras circunstâncias. Então, ela recebe o diagnóstico definitivo, loucura, sem remissão. E toda essa história vai se desenvolvendo e as causas do que você diz, essa loucura irreversível, era um processo espiritual, uma obsessão. E aí, o livro discorre a respeito do reconhecimento do caso, as motivações do caso, os elementos. Então, vocês lembram da introdução que ele descreveu? Aqui, ele vai mostrar, na prática, um exemplo da aplicação do livro, do conteúdo do primeiro livro, o que é obsessal e as fases da obsessão. Então, aqui, ele aprofunda o conceito, ele fala sobre a terapia, a reunião, desobsessão, os elementos. Então, nesse livro, ele foca na desobsessão, no processo terapêutico para o tratamento da perturbação espiritual que evoluiu para uma enfermidade. É um livro extraordinário que deve estar na biblioteca de qualquer espírita, é uma complementação, um aprofundamento, e ele tem vários itens nos capítulos, falando o livro, dos médiuns, ele cita o livro dos espíritos, então, os conceitos que eles trabalham, ou seja, informação de primeiríssima atualidade, algo que vale a pena ler e reler. Então, são livros que eu li e reli muitas vezes, mas confesso a vocês que a introdução desses livros sempre foi uma fonte de consulta que eu usava muitas e muitas vezes e que é a fonte de muitas das minhas palestras. Então, quando vocês lerem isso com mais vagar, o que eu entendi como o grande problema das pessoas, quando eu falava do livro, eu disse, eu não vi isso no livro. É que normalmente você pula a introdução e vai direto ao assunto. Então, você vai direto na história e aí você perde o que há de primoroso no trabalho de Filomeno de Miranda que é a didática, a precisão e a capacidade de síntese. As introduções de Filomeno de Miranda para mim, particularmente, é o meu autor favorito, me desculpem, os outros autores espirituais, é de uma clareza, de uma beleza, de uma possibilidade de ancoragem muito grande. Então, eu sempre achei as introduções, as melhores partes dos livros de Filomeno de Miranda, incrivelmente precisas e que sempre foi a minha fonte de consulta recorrente. Então, esse livro, Guilherme dos Partidos, além do livro Nos Bastidores da Obsessão e o próximo livro que eu vou descrever também da coleção Filomeno de Miranda, que você vai falar de tantos livros dele. Primeiro, um agradecimento grande ao médium Divaldo Franco que nos permitiu acessar essas informações e também porque tem o lançamento de um livro do Filomeno de Miranda recentemente, falando a respeito do que nós estamos vivendo na atualidade, com suas várias consequências que se é pelas mãos de Filomeno de Miranda, com certeza é algo que vai aprimorar a nossa capacidade de compreensão. Então, o livro de hoje que eu estou dividindo com vocês é Grilhões Partidos, Psicografia Através das Mãos de Valdo Pereira Franco e o autor é Manuel Filomeno de Miranda. É um livro que eu amei muito, então eu sempre digo que o livro que me fez espírita é Nos Bastidores da Obsessão, que eu já descrevi, mas o que consolidou isso são Grilhões Partidos e o próximo livro que eu dividirei com vocês. Espero que vocês apreciem tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo! Tchau! 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 E aí